E aí, você? Vamos perder um negócio aqui? E aí, galera, beleza? Vamos conversar sobre cartas de costume. Lembrando, essa parte aqui é um pouco P2W, mas com o tempo todo mundo consegue. Vamos lá. Vou recomendar o que eu acho que é bom pra vocês, pra nossa classe. Vamos de costume primeiro. Costume só tem uma opção. Basicamente, a Puppet 1 e a Puppet 2 é só uma versão mais fraca do que a outra, né? Puppet 2, obviamente, sendo mais forte, é a melhor carta atualmente. Não tenho muito o que falar sobre ela. Vamos de Beck. Beck é importantíssimo, porque aqui tem opções. Então, pra PVP, no meu ponto de vista, Deviling é a melhor escolha disparada. Pra você conseguir essa quantidade de dano e resistência a PVP aqui, dano e redução, é muito caro. É muito mais caro que os 4k de Nyanberry que ela custa, então, com certeza, ela é a melhor. A Drake só vale a pena você guardar no book aqui pra ganhar 2%. A Deviling Puppet 1 faz a mesma coisa pra PV, então ela também é a melhor opção pra PV. Recomendo muito ter pelo menos duas delas. Vamos de Boca. Boca, atualmente, eu uso Doppel. Doppel, essa daqui, ela é legal, mas no futuro próximo eu pretendo trocar pra Anjering, porque eu acho ela melhor nas próximas classes que vai vir. Principalmente você que vai querer jogar de paladino aí, é essa daqui que você vai querer, hein? Vamos de face. Face, o ideal seria ter todas, mas como não temos, eu focaria na Goblin, ou na Puppet original, a roxinha, ou na Puppet azul. Pegue o que você tiver, as duas fazem a mesma coisa. Óbvio que uma vai ser mais forte que a outra, porque é a carta roxa. Se você quiser pra PV ter isso daqui pra dar um daninho, é legal também, mas não é obrigatório. A quantidade de dano é muito pouca, e não vale a pena você gastar um Hill de Neanderer pra pegar todas elas. Mas, se você quiser, a Moonlight vai ser útil no Juperus. Hedgehog. Isso aqui é o mais importante, porque aqui a gente tem opções de usar cartas azuis, que são acessíveis. A primeira carta que você deve ter, com certeza, é Cramp. Precisa ter Cramp, porque é a base DPS pra tudo. Se você ficou quina, obviamente. As opções roxas, Gert, pra evitar Fear, que é medo. E Deverute, pra evitar cegueira. Tem muita gente usando o skill de raio aí, com certeza vai te cegar. Eu usaria essas duas sem sombra de dúvidas, inclusive eu uso elas. As demais aqui, que dão imunidade, eu não curto muito, porque Sleep fecha na mesma hora, e Silence, foda-se, porque a gente já tem. A gente bate auto-ataque. Então, galera, é isso. Boa sorte pra vocês, bom game. Tchau, tchau.